Novo paladar delicatessen, pães sempre fresquinhos e uma enorme variedade para você. São bolos, tortas, sanduíches, tapiocas e muito mais. E você não pode deixar de provar o delicioso cuscuz da casa. Venha conhecer o nosso saboroso cardápio de produtos feitos aqui na nossa cozinha. Aberto também para o café da manhã e jantar. A Novo Paladar Delicatessen fica na Avenida Duque de Caxias 150, próximo ao posto Ipiranga. Nós também funcionamos em finais de semana e feriados. Sabor, qualidade e preço baixo você só encontra aqui na Novo Paladar Delicatessen. A chegada de Ruth foi de muita luz. Ela me pediu assim, mãe, faz meu quarto lilás. Porque ela gostava muito da do lilás. Só que antes dela morrer não deu tempo. Nenhum momento eu pensava que seria tão grave. Fico tentando conscientizar as pessoas que realmente a dengue mata. Todos os anos o Aedes aegypti tira a vida de pessoas ou as marca para sempre. Para mudarmos essa realidade precisamos de você. E a mudança começa pela sua casa. Você sabia que com 3% do seu imposto de renda pessoal, você pode ajudar milhares ou até milhões de pessoas? Pois é, eu estou pedindo a sua ajuda aqui porque vou fazer a minha parte. Olha, essa ajuda é para a Fundação Terra. Você pode fazer isso direto. Não passa pelo governo. Passa do seu coração para aquele que realmente está mais necessitado. Olá, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do nosso Jornal Agreste aqui na sua InfoTV. Para te deixar bem informado sobre tudo o que acontece em Garanhuns e região. Muito obrigado por sua audiência, você que nos acompanha pelo nosso site, que é o infotvweb.com.br E também por meio do nosso aplicativo. Se você ainda não baixou o nosso aplicativo, facinho demais de usar, InfoTV Web, você procura lá na Play Store. Fácil de baixar, disponível apenas para Android por enquanto. Em breve também para iOS. Sejam bem-vindos ao nosso Jornal Agreste, que é exibido de segunda a sexta, ao vivo, a partir das 19h30, para te deixar bem informado sobre tudo o que acontece em Garanhuns e região. Somos o telejornal que está falando de Garanhuns e região de segunda a sexta. E a gente espera por todos vocês sempre. Por isso a gente agradece demais a audiência de vocês que nos acompanham aqui no nosso site. E é bacana também, se você puder, compartilhar esse link, infotvweb.com.br Compartilha para que mais pessoas saibam, para que mais pessoas possam acompanhar a nossa programação também. Bom, vamos para os destaques do nosso Jornal Agreste de hoje. Passar o que é novidade, quais são as notícias. A gente vai falar sobre um programador suspeito de envolver duas garotas. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Vamos falar também sobre novidades no Festival Viva Dominguinhos. Tem uma atração a mais no Festival Viva Dominguinhos. E a gente vai falar para você também. Vamos exibir uma reportagem mostrando como foi a caminhada do autismo que aconteceu hoje pela manhã. Tudo isso a partir de agora no nosso Jornal Agreste, que você acompanha ao vivo aqui na nossa infotvweb. Dá tempo de você compartilhar, dá tempo de você mandar para mais pessoas, para que todo mundo saiba que existe um telejornal que fala de garanhuns e região. Vale lembrar, antes da gente começar com as notícias, vale lembrar que a nossa programação, os programas estão ficando salvos aqui no nosso site. Você que está aqui no nosso site, aqui na área de vídeos. Clica em vídeos, toda a nossa programação está ficando salva lá. Os programas estão ficando lá separados. Se você não conseguiu assistir todo, você assistiu e quer rever, você acompanha lá na área de vídeos, você assiste a nossa programação também. Bom, a gente começa falando de um programador de computador de 45 anos, que foi detido ontem à noite em Garanhuns. Olha essa história. De acordo com a polícia militar, ele teria mostrado o órgão sexual para duas meninas, uma de 9 e outra de 12 anos, e oferecido o dinheiro para elas se aproximarem. As meninas fugiram. A gente tem uma imagem aí de um carro, porque ele estaria observando essas meninas e teria feito isso dentro desse carro, esse carro branco, que foi regolhido pela polícia também. Está aí a imagem desse carro, um veículo Fox branco. As meninas fugiram e foram até a delegacia junto com os pais. O suspeito foi detido na casa dele. Ele foi autuado por estupro de vulnerável. E teve apreensão de armas em Bom Conselho. As polícias civil e militar fizeram operação depois que receberam uma denúncia de que um homem estava com armas no sítio Amargoso. Nas buscas feitas na casa do suspeito foram encontrados os revólveres, calibre .22 e munição. O homem foi levado para a delegacia, autuado e liberado depois de pagar fiança. A gente muda de assunto agora, né? Falar sobre coisas positivas aqui também. A gente muda para falar porque Garinhões agora tem Miss, uma Miss Plus Size. Você sabia disso? Raíssa Vasconcelos Sampaio recebeu a faixa e a coroa em uma curta cerimônia e agora é representante da cidade no concurso. Raíssa tem 28 anos, é bacharela em Direito, fotógrafa e modelo. Parabéns à Raíssa por representar a beleza feminina em Garinhões. Está aí, Nova Miss Plus Size. Raíssa Vasconcelos Sampaio. E mais uma atração do Viva Dominguinhos foi divulgada hoje. Isso mesmo. A grade de programação já foi lançada, tudo já foi lançado. Mas hoje foi divulgada mais uma atração, é o compositor Onildo Almeida, que vai fazer uma aula espetáculo no Centro Cultural Alfredo Leite. É o projeto itinerante Aproveita Gente. Onildo é autor de sucessos como A Feira de Caruaru, A Hora do Adeus e também a música que faz homenagem a Garinhões, onde o Nordeste garoa. Muito cantada por Dominguinhos, cantada também por Luiz Gonzaga, foi escrita por Onildo Almeida. Nessa aula espetáculo, Onildo Almeida trará curiosidades de bastidores da parceria que tinha com Luiz Gonzaga, que fizeram parte da formação musical do Mestre Dominguinhos. Será no dia 21 de abril, às 7 horas da noite. E hoje, para quem está em casa, está querendo alguma programação, a gente tem uma dica para você, porque hoje tem Sesc Night aqui em Garinhões. É a partir das 9 horas da noite e a atração da noite será Gilberto e Banda, na área de lazer do Sesc, aqui em Garinhões. A entrada é R$ 11,00 para comerciários e dependentes e R$ 22,00 para o público em geral. E agora a gente muda mais uma vez de assunto para falar sobre algo muito importante, uma conscientização muito importante. A gente vem falando aqui na programação da InfoTV sobre essa conscientização. Ontem no programa Conversa com o Padre Emerson, falamos sobre isso mais uma vez. E hoje pela manhã aconteceu uma caminhada aqui em Garinhões para conscientizar sobre o autismo. Estamos vivenciando aqui em Garinhões a Semana do Autismo. E hoje aconteceu essa caminhada, uma espécie de culminância desse projeto. A caminhada aconteceu hoje pela manhã. A nossa equipe acompanhou e você vê agora. Hoje o dia foi de vestir azul, estampar cartazes, levar balões de festa. Tudo isso por uma causa nobre. O Dia Mundial da Conscientização do Autismo. A artista Andréa Morim cantou o hino do autismo. E em seguida, a caminhada seguiu para o centro da cidade. O autismo entrou nas nossas vidas, na nossa família. E só veio para nos unir, para nos fortalecer e para nos fazer mais humanos ainda. E eu estou muito feliz de estar fazendo parte mais ainda desse movimento. Cerca de mil pessoas se encontraram no Parque Euglides Dourado. Muitas escolas estiveram participando dessa campanha. Muito importante porque nós precisamos conscientizar os nossos jovens que o autismo não é uma doença, que o autismo não é uma coisa que você pega, que você tem que respeitar o outro, o diferente. E outra coisa que é muito importante deixar claro é que nossa rede de ensino tem um grande número de alunos autistas. E para isso nós temos um apoio especial, temos as nossas salas de recurso, nossos professores psicopedagogos que acompanham esses alunos. É uma data de extrema importância e o SESC, enquanto instituição de educação, abraça a causa. Uma vez que nós temos alguns alunos com essa síndrome, e a gente precisa realmente compreender, precisa aceitar, precisa aprender a lidar com essas crianças. Nos cartazes, as frases estampavam a causa. Todo mundo movido por um mesmo ideal. É para que a sociedade possa compreender, possa amar, possa aceitar aquele que é diferente. Para a gente é uma grande emoção participar desse dia, saber que o autismo está em foco agora, que as pessoas estão falando do autismo. É importante porque ainda tem muito preconceito. Eu conheço um pouco do mundo autista, fui voluntária em centro de reabilitação para crianças especiais e são crianças apaixonantes. Hoje no Brasil o número de autistas é grande. E por isso, o dia de hoje representa uma forma de conseguir conscientizar as pessoas. Estamos todos nas ruas no dia de hoje, pais, mães, profissionais, demais pessoas envolvidas na causa, por acreditarmos que o maior combate ao preconceito é através da informação, da conscientização. Então, a verdadeira inclusão social só acontece a partir do momento que todos nós fazemos movimentos como esse para conscientizar essa sociedade a respeito da forma de ser dos nossos filhos. O nosso anoteiro é azul, o nosso anoteiro é azul, o nosso anoteiro é jaz, o meu anoteiro é soltista, e eu me segure a minha mão. É importante nessa conscientização, e tão importante quanto a conscientização em causas como essa, é a solidariedade. E você que nos acompanha, no próximo domingo é dia de praticar a solidariedade. É que o Abrigo São Vicente de Paulo, que funciona aqui em Garinhões, vai realizar o Chá de Fraudas da Vovó, um evento para arrecadar fraldas geriátricas para as idosas que vivem no local. Os artistas Gilberto Ibanda e Evaristo Vegas vão participar. É de uma e meia da tarde. Para entrar, é só levar um pacote de fraldas geriátricas tamanho M ou G. Se você não puder aderir ao evento, conheça o Abrigo. 70 idosas vivem no local. Já são quase 60 anos de fundação, e o local sempre precisa da ajuda de todos vocês. Tá aí, importante demais praticar a solidariedade. É bacana, é um evento que acontece, né, que você leva o pacote de fraldas, tamanho M ou G, e entra no evento. Mas não precisa você levar somente no domingo. Se você disser assim, ô, domingo eu não vou para o evento, não gosto de festa, não quero ir, vai lá e deixa a fralda. Não precisa ir necessariamente para ficar o evento todo. Você vai, leva a fralda, participa um pouco do evento, acompanha um pouco. Oi? Converse isso. Algo importante que foi falado aqui agora, que inclusive a gente exibiu uma reportagem essa semana, acho que foi ontem, né? Ante e ontem. A gente exibiu uma reportagem aqui falando sobre esse Abrigo. Mostrando a situação do Abrigo, enfim. E as pessoas de lá disseram que às vezes, é óbvio que a fralda é importante, você levar um material de higiene é importante, mas que às vezes você ia ao Abrigo somente para conversar com uma dessas idosas, fazer com que elas falem, emprestar o ouvido, como se diz. É um tipo de solidariedade também, é um tipo de caridade também, você ouvir essas idosas. Então, pratique isso, pratique a solidariedade, coloque isso em prática, leve essas fraldas, vá lá, escute um pouco o que essas idosas têm a dizer também, converse um pouco com elas, é importante. Bom, mudando de assunto, mais uma sugestão para o fim de semana, mais uma sugestão de um evento bacana, hoje e amanhã está sendo realizado, nesse momento, está acontecendo a pesagem do GFC, um evento de MMA, que vai acontecer amanhã aqui em Garanhuns. O evento será às 8 horas da noite, no Sesc Garanhuns. A entrada envolve um projeto social também, porque tem um valor em dinheiro, mas também tem um quilo de alimento. Então, um projeto bacana que chega a Garanhuns é o GFC, um evento de MMA, que tem várias lutas e também disputa de cinturão. Um evento que está acontecendo, inclusive, o Evandro Silva, que é o organizador, está batendo o recorde de eventos aqui na região, está sendo considerado o Dana White do Nordeste. Olha que bacana. Então, está aí, esse evento está acontecendo. Agora está acontecendo a pesagem no Zanzibar e amanhã, 8 horas da noite, acontecem, na verdade, as lutas no ginásio do Sesc. Nosso Jornal Agrécio de hoje está ficando por aqui. Te espero na próxima segunda, 19h30, com as principais notícias de Garanhuns e região. Bom fim de semana. Boa noite. Novo Paladar Delicatessem. Pães sempre fresquinhos e uma enorme variedade para você. São bolos, tortas, sanduíches, tapiocas e muito mais. Rá! E você não pode deixar de provar o delicioso cuscuz da casa. Venha conhecer o nosso saboroso cardápio de produtos feitos aqui, na nossa cozinha. Aberto também para o café da manhã e jantar. A Novo Paladar Delicatessem fica na Avenida Duque de Caxias, 150, próximo ao posto Ipiranga.